Toda vez que você aparece fazendo seu jogo Eu esqueço de tudo e me deixo queimar no seu fogo Você manda e desmanda no meu coração Tem meu mundo em suas mãos Já tentei tantas vezes não me entregar Mas não dá Você brinca comigo de um jeito bandido Faz de mim o que bem quer Você pinta e borda, você deita e rola Sabe que eu te amo, mulher Você brinca comigo de um jeito bandido Faz de mim o que bem quer Você pinta e borda, você deita e rola Mude esse jogo, mulher Quando a gente se ama, você até diz que me ama Mas pra você sei que sou importante somente na cama Você só me procura se quer ter prazer Sou quase nada pra você O pior é que eu tento não me entregar Mas não dá Você brinca comigo de um jeito bandido Faz de mim o que bem quer Você pinta e borda, você deita e rola Sabe que eu te amo, mulher Você brinca comigo de um jeito bandido Faz de mim o que bem quer Você pinta e borda, você deita e rola Mude esse jogo, mulher Quando a gente se ama, você até diz que me ama Mas pra você sei que sou importante somente na cama Você só me procura se quer ter prazer Sou quase nada pra você O pior é que eu tento não me entregar Mas não dá Você brinca comigo de um jeito bandido Faz de mim o que bem quer Você pinta e borda, você deita e rola Sabe que eu te amo, mulher Você brinca comigo de um jeito bandido Faz de mim o que bem quer Você pinta e borda, você deita e rola Mude esse jogo, mulher Mude esse jogo, mulher